Estamos localizados nas terras altas da Matiqueira, na porção mais alta aqui da Serra da Matiqueira, na cabeceira das águas, e estamos inseridos no mosaico de unidades de conservação. A Andressa falou um pouquinho sobre isso, e eu vou trazer aqui esse contexto regional nosso. Dos 10 picos mais altos do país, 5 estão aqui no entorno da RPPN, num raio de 20 quilômetros. Então, a pé, num raio de 20 quilômetros, a gente acessa 5 dos 10 picos mais altos do país. O município de Itamonte, como a Andressa já colocou, 80% do território do município de Itamonte está dentro de unidades de conservação, e um pouco mais desses 80% de cobertura florestal. Então, a gente tem aqui o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Estadual do Papagaio, da Serra do Papagaio, a APA Federal Serra da Matiqueira, e aqui, na porção mais alta do município, encontra-se a fazenda Pinhão Assado com a RPPN Automontano, que nós vamos olhar um pouquinho mais de perto agora. Aqui em roxo, o limite do município de Itamonte. Em 2007, três proprietários, três pessoas do Rio de Janeiro, compraram, adquiriram a fazenda Pinhão Assado, com pouco mais de mil hectares de área. E aí veio o debate, como fazer a gestão de uma propriedade rural, cujo território desta propriedade, mais de 90% dele é floresta. Então, a gente só tem esse cantinho aqui da propriedade de uso antropizado, com construção, e todo o restante da propriedade com floresta em pé, mata atlântica de altitude, que pela legislação atual, tanto pelo Código Florestal, como pela lei da Mata Atlântica, não seria possível fazer o uso direto dessa floresta. Então, como, entre aspas, capitalizar, rentabilizar, ou fortalecer essa propriedade? Como fazer a gestão de uma propriedade nesse sentido? Bom, depois de uma série de debates, a gente identificou que uma vocação dessa propriedade era ambiental. Em 2010, 2011, a SOS Mata Atlântica tinha editais de apoio a criações de RPPNs, e aí, então, a gente participa desse edital da SOS Mata Atlântica, da Conservação Internacional, é contemplado, e aí a gente cria, em mais de 60% da propriedade, a RPPN alto montano. Como uma forma de dar um status diferenciado a esta floresta e comunicar para os órgãos de fomento, a academia, os órgãos de pesquisa, a importância desse fragmento florestal. E aí, sim, conseguir apoios, trazer pesquisas, gerar conhecimento, para, inclusive, apoiar políticas públicas municipais na área de conservação. Bom, nesse mesmo período, onde a gente cria a RPPN, após o edital da SOS Mata Atlântica, a gente deu entrada pelo Estado de Minas Gerais para a criação da RPPN. O Estado de Minas demorou tanto para vir fazer a vistoria de criação da RPPN, que, em paralelo, a gente, em parceria com o município, ajudou o município a criar a lei de RPPNs municipais. A Andressa, inclusive, foi a técnica, na época, do município, que veio fazer a vistoria da RPPN. Nós tivemos que, por fora, pagar a RT dela, porque o município não tinha recurso orçamentário para arcar com a RT, e nem a regulamentação da lei que permitisse isso. E aí, então, a gente cria a primeira RPPN municipal, e mostrando para o município que ter unidade de conservação e criar a RPPN geraria um pouco a mais para o município. E que isso poderia ser uma ferramenta de gestão territorial, sendo que a maioria dos proprietários rurais que têm floresta em pé e que não pode fazer o uso direto, por conta da legislação, se eles criassem RPPN, isso poderia aumentar o ICMS do município, e o município, através da lei de pagamento de serviços ambientais, que, à época, a gente também ajudou a criar, poderia devolver parte desse recurso para o proprietário rural, demonstrando que a floresta em pé não é um tecilho para o desenvolvimento municipal, muito pelo contrário. Ela vem a agregar nesse desenvolvimento municipal, principalmente pela característica do município de Itamonte. E aí, eu peguei aqui na Fundação João Pinheiro, no ano de 2020, no ano de 2020, o que o município recebeu de ICMS ecológico por todas as unidades de conservação. Então, foram quase meio milhão de reais gerados pelas unidades de conservação. E a RPPN Automontânea representa 13% desse total gerado para o município. E aí vem o debate. Então, por que não usar a criação de RPPNs como uma ferramenta de gestão territorial, onde a gente demonstra para o proprietário rural que a floresta em pé não é um inimigo do desenvolvimento, muito pelo contrário. Ela gera receita e essa receita pode voltar parte dela para o proprietário ajudar a manter a sua propriedade. Bom, em 2012, então, a gente homologa a RPPN e para fazer a gestão de todo esse território da fazenda nos seus várias frentes, a gente cria um CNPJ, o Instituto Automontânea da Serra Fina, que venha fazer a gestão, o uso público da RPPN, a gestão da fazenda, pinhão assado como um todo. e contribuindo com o município e região, com políticas públicas, municipais, projetos socioambientais aqui nas terras altas da Mantiqueira. E aí, nesse sentido, desde 2010, inclusive o Instituto foi criado antes da homologação da RPPN, por questões burocráticas municipais, a gente vem atuando na gestão socioambiental da fazenda e nas terras altas da Mantiqueira. E aí o Vinícius do Couto, que é o nosso diretor de uso público, vai falar um pouquinho para a gente das atividades desenvolvidas aqui na RPPN pelo Instituto Automontânea. Vinícius. Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam me vendo bem aí. Então, o Instituto, como o Paulo comentou com vocês, teve a criação da sua RPPN em 2010 e desde então até 2018, ele teve as suas atividades focadas principalmente em pesquisa, educação e conservação da biodiversidade. Então, nós estamos numa propriedade de 1.049 hectares, onde 1.007 hectares são de floresta atlântica de altitude. Temos 17 nascentes permanentes, altitude variando entre 1.400 e 2.540 metros, o que traz grandes procuras por pesquisas científicas graças a esse gradiente altitudinal. Temos estruturas para pernoite de pesquisadores e visitantes, serviços de alimentação, área para realização de eventos, acesso totalmente pavimentado até aqui à sede. Temos sinal de telefonia móvel e Wi-Fi e autossuficiência energética. E aqui no uso público da RPPN, nós trabalhamos em cinco eixos vocacionais, que são a conservação da biodiversidade, a pesquisa e educação, a produção agroecológica, que acontece na área que ainda é fazenda, fora da RPPN, esporte de natureza e turismo de montanha. Muito rapidamente, a conservação da biodiversidade é o nosso tema transversal, graças aos 90% de cobertura vegetacional que a propriedade tem, tendo 70% dessa inserida dentro da RPPN alto montanha. E aí, pensando em toda essa diversidade, o plano de manejo da RPPN foi feito integrando todo o manejo e uso da reserva em comum acordo com o manejo e uso da fazenda. E dentro dele, o aspecto focado nesse uso público para além da pesquisa e educação, mas também para visitação de contemplação da natureza e atividades esportivas. Então, um outro eixo vocacional é a produção agroecológica, onde fazemos todo o uso da parte que aqui ainda é fazenda para a produção de frutas, legumes, verduras, cogumelos e mel, que são colhidos e são levados direto para a cozinha, para a preparação, e são servidos em pratos para visitantes e pesquisadores que passam aqui pela RPPN e pelo Instituto Alto Montanha. Então, vocês podem ver aí algumas fotos da nossa produção de meles, das áreas de morango, que é a grande produção chefe aqui do Instituto, e da parte de horta com variedade de legumes, verduras e temperos frescos. Nosso terceiro eixo vocacional é a pesquisa e educação. Hoje, contamos com mais de 80 trabalhos científicos já realizados aqui na área da RPPN, em TCCs, dissertações, teses, artigos científicos e trabalhos publicados em revistas e em eventos. E um dos focos do Instituto Alto Montanha é gerar o apoio a pesquisadores que vêm aqui. Então, parte das atividades de pesquisa aqui são subsidiadas pelo Instituto. Pesquisas muito relevantes já aconteceram, como o levantamento e o monitoramento de fauna, feito no período de 2013 até 2017, com cinco câmeras TREP em quatro cotas altitudinais aqui da RPPN, que são as cotas de 1.500, 1.700, 1.900 e 2.100 metros de altitude, o que nos trouxe registro de várias espécies bem interessantes, carismáticas e de muita importância ecológica. nosso grande chamariz quanto à diversidade está ligado à ave fauna, hoje com 284 espécies já registradas aqui na área da RPPN, o que atrai pessoas de todo o Brasil para vir para essa observação e também pessoas de outros países como Canadá, Estados Unidos, França, Rússia, União Soviética e por aí vai. Temos outras pesquisas científicas de grande relevância aqui também, como pesquisas que fornecem dados para mudanças climáticas, como é o caso dessa pesquisa em parceria com a UFLA, que é a captação de água da chuva oculta pelas florestas nebulares alto-montanas, uma pesquisa financiada pela Fundação Boticário e pelo F-Hidro, daqui de Minas Gerais. Temos também, dentro das atividades educacionais, várias vivências pedagógicas e educacionais, trazendo programas aliados à teoria, associados à prática em campo. E temos também atividades de estágio e voluntariados de vivência, tanto na área da agroecologia, quanto nas áreas ligadas ao uso público. O quarto eixo vocacional são os esportes na natureza, o que é um fator de grande busca pelo público para visitação a RPPN, principalmente no que estange o mountain bike, nas suas modalidades cross-country, maratona e downhill, acontecendo várias competições aqui ao ano. Corrida de montanha, graças ao gradiente altitudinal aqui da área, variando de 1.400 a 2.540, então, são 1.140 metros de variação altitudinal. E o voo livre, porque até agosto, agora desse ano, nós ainda tínhamos a rampa de voo livre mais alta do Brasil. Não temos mais, porque o Parque Nacional de Itatiaia acabou de homologar uma nova rampa. E o turismo de montanha, que atrai várias pessoas aqui para o lazer, estamos abertos à visitação de quartas a domingos de 8 às 18, principalmente no que tange contemplação da natureza, vindas para trilhas, banhos em cachoeiras, apreciação do pôr do sol, observação de ave e fauna e atividades de lazer no dia a dia para não esportistas, mas também que são praticantes de caminhada, corridas e mountain bike. Aqui na sede ainda temos uma estrutura que é o abrigo alto montana, que dá todo o suporte para que essas pessoas possam vir até o Instituto e a RPPN alto montana. Aqui contando essa estrutura com sala de convivência, restaurante, sala de jogos, auditório, onde realizamos eventos para até 70 pessoas, área do deck com visual para oeste, o que proporciona um pôr do sol todo dia aqui para a gente. E temos uma estrutura do abrigo com três blocos de apartamentos, sendo 16 apartamentos conjugados, são apartamentos de dois quartos, e seis apartamentos suítes, que são casais. e ainda cinco cozinhas equipadas para uso compartilhado dos visitantes.